E aí pessoal, o Geekin falou o Arkantz e sejam todos bem-vindos a mais uma Gameplay Estelares, estou aqui com a galera da goiaba, da baleia, bem-vindos. Fala galera. Olá, goiaba sou eu, baleia é o resto. Eu vou louco. É, o que? Isso é verdade. Não contesta. Quem sou eu, né? No último ano tivemos uma guerra muito proveitosa aqui contra um cara que nem existe mais, na verdade. Vários frutos. Isso. E aí esse outro exterminador declarou a guerra na gente. Está muito superior a todo mundo e esse é o episódio da treta com esse cara aí. Bora lá. É, bora lá. Pode aumentar a velocidade. Botei dois. Dois é bom. Não aumenta muito não que eu sou noob. Eu jogo em velocidade dois, um, por aí. Quando eu posso pausar? O que? E esse mundo relíquia aí, Waka? Esse o que? Esse mundo relíquia aí que você achou. Eu achei mundo relíquia. É, ué. Cadê? Tem um novo aí, Scorpion. No lado do... Cantado de migração do estudo tecnocrático. Não. Uia! Uia! Deve ser aquele mundo do... Do rubricador. Do rubricador. Do rubricador. Eu... Eu voto em deixar o Waka ler. E... E escavar. É... Do que nós estamos falando? Que mundo? Ah! Mundo relíquia, é verdade. Achei eu. Então, se for... Se for isso mesmo, você vai encontrar um negócio para escavar aí. Coloniza primeiro e depois manda escavar. Coloniza primeiro, pelo amor de Jeová! Depois tem medo de escavar esse negócio. Ele tem... Ele tem 78% de coisa. É bom esse planeta. Não, ele é... Ele é bom para tudo. E ele tem uns... Uns marcadores especiais. Tipo, mais 40 ou 70, sei lá, por cento de pesquisa. Eu não vou... Qual planeta você tá falando? Eu tô com 107 barra 88 de tamanho de império. Será que vale a pena? Colonizar? Claro! Mundo! É... E o tamanho de império, você faz as construções de... De burocrata lá e... Reduz. Quer dizer, aumenta, né? O que é esse planeta que você tava falando? Do evento aí? É, o do rubricador. É um mundo relíquia. Hum... Mas onde tá? É em cima da capital. Tá no meio do Aka. É no Aka? Escorpio? Uhum. Tem ninguém aqui no meio do Aka, não. Ele tem uma construção ali. Se você for ver, ó. Tem uma construção lá na ruínas densas. Ele dá mais 15% de todas as pesquisas. Se eu não me engano, se você tirar esse marcador aí e renovar ela, ela dá muito mais. Pode, vai. Cara, eu tenho um bicho aqui que eu não tinha. Pode, vai. Por que que eu tenho bichos agora? Que zoeira é essa que tá acontecendo? Como assim bichos? Eu tenho população aqui que eu não tinha. Refugiados ou bichos? Baratas? Uh... Não é baratas ainda, mas... Deixa eu até ver isso aqui. Tô com medo. Pode, o que que você fez comigo? Eu fiz tudo. Tem um morra, orc e arcantino aqui. Como assim? Você tem algum bicho que não é orc aí? Tem um artrópode aqui, morra. Não, não. Vamos ver o que que é isso aí. Se for, já fecha migração contigo também. Refugees, welcome. Essa é ótima. Ou, o arcantin, o arcantin é a minha raça. Ui, ui. É a raça do ui, ui. Ai, ai. Então, esse aí... Basicamente, é os orcs que tô ganhando o evento. Que tão começando a popular os nossos sistemas. Tem um arcantin e tem outra raça só. Tá, acho que tá defendido ali. Tem bastante nave minha ali até. Olha só, dá pra ver algumas naves dos caras. Eles têm mais de 6 mil powers. Olha lá. Em outra lá. É. Aonde? 6 mil. Tá chegando. Tá chegando. Já era, mano. 6 mil é easy. Eu tô indo. Vou nem suar. Tô mandando um K, mas assim, eu tô construindo um monte aqui. Eu acabei de transformar 2 mil aloys em alguma coisa. É, também tô construindo um mercado. Deixa eu ver onde é que tá o meu carinha. Recebi uma mensagem. Transmissão gigante. Eu posso aprimorar minha frota nos estaleiros do arc ou não? Eu acho que não. Acho que não, né? Senado está em sessão. Eu queria muito aprimorar meu estaleiro, mas não vai dar. Chegou! Se eles quebrarem isso aí, a gente não para mais. Chegou já em Politéia? Já, né? Chegou? Já. Eu estou correndo. Mandei a minha nave pra mim. Vai dar. Diminui a velocidade aí, Void. É, diminui a velocidade, Void. Diminui a velocidade. Espera aí, Mauro. Tô achando que esse vai ser o vídeo mais rápido que nós vamos gravar, não afasta a terra. Tô achando que esse não vai ser o vídeo. Tu também. Ó, o carinha fugiu. Ele veio atacar, acho que ele fugiu, hein? Se for um vídeo vai ser mal. Rapaz, eu acho que você vai segurar esse primeiro ataque. Ele atacou muito separado. E a minha frota está chegando aí. Mas é, tipo, só o primeiro. Ah, ainda tem que regenerar um pouco pra construir. Mas eu deu geral no final, pode também. Ó, vai fazendo upgrade nesse negócio enquanto dá. E se faltar alguma coisa, vê aí quem pode mandar também. Eu tô construindo aqui em Monge Pro. Pô, eu tava testando esses dias, a nossa federação foi de comércio, né? Cara, eu tava testando a federação de tecnologia e ela é muito boa, acho que é bem melhor. Podia ser. Hum, tô achando que não vai dar pra segurar, não. Dá pra mudar. Dá pra mudar? Ó. Tá. Boa, pode mudar pra sim, seria muito melhor. Tô achando que não vai dar pra segurar. Segura, pô. Não, vai segurar sim, vai segurar sim. Tem a sua orientação. Ó, por que que... Eu tô chegando. E essas tropas aqui da... Ô, Aka. Ué, a tropa que não tá... 800 de power, manda pra treta. No lado da estação. Tava ali assistindo. Dando um oi. Aqui ela... Ela... Ela engaja automaticamente, tá? Aí ó, o cara começou a fugir ali. É, fala não. Eu não quero saber disso aí não. Pega. Deixa eu não. Ah, cara. Tá atilhando nos carinha. Isso é um bug antigo, viu? É... Por que que ele não atira? Não, é que ele vai pros quintos inferno por algum motivo. Ah, como é que eu conserto a estação agora? Não, ainda tá... Ainda tá terminando. É com tempo ela conserta. Ela conserta o tomate no seu tempo. Mas as... Aquelas... Pequenininhas do lado, né? Que você tinha feito. Elas... Tem que construir de novo. Uhum. Plataforma. Teve uma galera que tava puta comigo, porque ela não tava pegando os 20% de... De pesquisa, saca? Mas esses 20% aqui... É só quando... É só quando você tem os laboratórios, não é? Mas você já tem um laboratório por padrão. Ah, você já começa com um laboratório por padrão. É, tu já começa com um laboratório na tua capital. Se tu for ver... É pra ter um laboratório de pesquisa lá. Aí esse 20% é geralmente tecnologia que tu sempre vai querer pegar. Ó, tu já tem um laboratório lá. Uhum. É... Porque você pode pesquisar mais rápido, né? Ó, tá chegando. Cheguei com o milzinho aqui pra ajudar na defesa. Tá vindo o resto ali, reforçando por trás. Ó, se alguém puder me mandar a liga metálica, eu preciso de todas. O... O... O overlay do... Da DLive tava aberto aqui e apareceu... Boa! 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 Muito bom! Coim! Ó lá embaixo tem 1.800... Você tem 4.000 pra chegar, hein? Não dá pra abaixar guarda! Lá embaixo? É... Guarda que guarda. É do lado. Tá vindo! Não, não! Vamos... Vamos só defender esse lugar, na verdade. Aqui, tá ligado? É, a gente tem que matar tudo pra pensar e fazer um contra-ataque. É, exatamente. Pô, mas isso aqui... Easy, nem suei. Relaxa, vai dar tudo certo. Nem suei. Ah, ele veio, ele vazou. Ah, não, o cara tá com medo, medroso. Ele vai reunir as duas. Cadê o... O que? Ele tá fugindo, ele tá fugindo. Fugiu. Mineral ela tem. Só liga metálicamente. Não, eu não tenho. Nossa, agora que eu vi... Você tem comida em excesso? Eu tenho, mas eu tô... Eu tenho, eu tenho comida em excesso. Então, eu tô querendo vender mineral. E eu quero comprar comida. Ah, vamos trocar. Não, eu não tenho muita comida. Eu tenho muito mineral e eu tenho muita comida, então... O preço das duas tá basicamente o mesmo, Metal. Se quiser mandar aí um... Se alguém tiver liga metálica, eu aceito. Vocês tão conseguindo chegar aí? O Waka manda mais umas frotas legais aqui. Vou mandar mil minerais pra pedir mil de comida, pode ser? Aham. Pode ser mais, se quiser. Tem, tem sete mil aqui de... Foda-se. Vem. Ô, louco. É só pra deslizar... Enfim, desafogar. Uhum. O Waka também. O Waka, mil de comida, pode ser? Ou... Serve? É bom. Mas que caramba, por que você vai aprimorar lá no clube? Cara, a gente podia vindo fazer uma strep. Eu... Eu vou mandar minha frota pro sistema do lado, vou esperar pra ver se eles atacam. Se eles atacarem eu venho correndo e a gente tenta matar elas. O que que você quer? Sem de mineral ou mil de comida? Império fun... Não, eu não quero mineral não. Tem mineral demais. Porra, Waka. Pede mil comidas sem me dar mineral, vai. Depois... Depois você passa alguma coisa aí. Eu só ria, é só se tivesse excesso. Tô de boa. Não, eu tenho, eu tenho 7k de comida aí. Tem 17k de mineral. Tô correndo pra matar. Mas o foco, Waka, é eu desfazer dos minerais, que eu tenho 17 mil acumulado. Vende no mercado mesmo. Vende no mercado, é a energia. Manda pra mim que eu tô precisando pra construir um monte de coisa. Tô sem mineral. Você tá sem mineral? Era isso que ele tava perguntando. É ruim. Ó, chegou as minhas tropas aí. É... Não, acho que vou fazer pesquisa. Laboratório... Laboratório... Olha, sumiram. Os inimigos sumiram. Medo. Isso é medo. Waka, tem como fazer um posto de escuta? Na... Na... Na estação? Que aí a gente vê uns dois pulos de distância. Pera aí que eu já faço. Posto de escuta. É na estação lá. É embaixo dos módulos. É. Hmm... Lá... Lá já tem um negócio. Pode pedir comida esquerda aí, Metal. É... Bloqueador de comunicação não. Não dá pra... Estação pro próximo nível? Não. E... Não que eu tenha achado, pelo menos. Às vezes é alguma tecnologia, eu não lembro. É... É... Eu acho que é uma tecnologia específica, porque eu também não tenho liberado. Pronto. Valeu, Metal. É uma tecnologia. Hum... E... E aí? Quem que falta chegar aqui no rolê? Eu tô no... No... Bom... Vou pra cima, já que eles não vão atacar mesmo. Não. Espera um pouquinho. Espera só reparar minhas naves. Tá? Porque elas estão um pouco detonadas. Mas, assim, lembra que eles têm pelo menos uns 5 mil. Tem umas naves aqui que eu não sei que nave que é essa. Que nave que é essa? Tipo... 800 de polo é aquela nave. O que? Que nave que é essa aqui? Onde eu arrumei essa nave aqui? Será que não foi algum evento e você não viu? Provavelmente, porque... Tem evento que dá nave. Tem 14 naves e é isso. Tipo... Não dá nem pra eu reforçar. Uma declaração de guerra foi anunciada. Mais outra declaração de guerra? Ah, mas não é com nós. Não é com a gente. Falando nisso, o Neon Sobete que lá embaixo tá ficando bem grandinho e do lado a hierarquia do rock também tá... Lá em cima. Eu vou... Eu vou mandar seguir a frota do... Do Void. E aí, se der errado, eu culpo eles. Ô, louco. Se der errado, sempre culpo do Void. Só não sabe. Qual que é o Void aqui? Tem tanta nave... Não tem Void! Não! Hashtag não vai ter Void. Qual que é o símbolo do Void? Vamos ver. É esse símbolo aqui. Já mandei. Cara, eu só tenho um instaleiro pra construir nave. É isso mesmo? Não, você pode fazer o que você quiser. Mas eu... Eu sou um animal, isso. Isso. Tá todo mundo aí. Bora, 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 bora. Quanto poder a gente tem aqui? Se não tiver menos 5 mil, não vai rolar não. Vamos ver. Mas tem bem menos, sim. Tem, 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 tem. Tem mais 5 mil. Ó, tem... Três, quatro... É, tem mesmo. Tem, tem B mais. Quatro, mais o meu, é. Vamos lá, vamos torcer pra que nossos designs de naves sejam bons o suficiente. É... Manda... Manda em seguir a nave do... 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 Ó. Só aqui ó, na frente. Peraí, deixa eu tirar a minha... Qual que é uma das naves da frente serve, né? Que uma tá saindo da outra. É... Tá lá em posicionamento. Tá chegando alguém, hein, parece. Vai vir uns lacradores ali, ó. Vamos ver se eles vão atacar primeiro. Não, não. Eles estão lá de bolsa. É, grupo pequeno. É até bom se a gente pegar eles separados ali. Vamos lá. Hum. Uaca, venha. Peraí um pouquinho. Vamos mandar? Eu não vou ficar atrás das naves comigo ainda não. Tô indo, tô indo. Tem um grupo pequeno lá. Grupo pequeno aonde? Na próxima ali? É. Tem uns 1.500 ali. Daria pra já... Remover eles do mapa. Ó, ele tá vindo. Ó, mal sabe ele o que aguarda. Olá! Você já ouviu a palavra da baleia hoje? Olha lá, mano. Uiii! Tem um exterminador o caramba, velho. Uiii! Nossa. Ó, os caras fugindo. Corre! Ó, peraí que eu não cheguei ainda. Não, ó. Eu também não, mas eu tô assistindo aqui o show. Vixe, tem umas naves minhas que estavam lá em Kawabanga. Mano, essas naves de laser você não consegue ver nada que tá acontecendo, né? Não, você vê até demais. Peraí, lá embaixo, peraí. Tá difícil ali. Não sei se dá, não. Deixa eu ver. Não, ele vai fugir. Lá embaixo tem... Um, dois, três... Tem uns quatro, cinco, seis mil ali vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo pra cá? Chegou. Chegou. Tá. Ó, mega tropa. Vamos pegar eles antes que venha todo mundo. Ih, já vi. Ih, já vi. Ih, já vi. Fodeu. É nóis. Agora é torcida. Vamos ver o que vai dar. Uaca. Uaca, manda o povo pra ganhar. Boa sorte, gente. Falou. Tô voltando. Olha só. Já mandei. Já mandei. Pode clicar na unidade e deixar, tipo, atacar todos os alvos inimigos. Ó, a moeba ali. No meio. Ah, a minha moeba chegou? Tá ali no meio da sua. Não, a minha moeba vai morrer. Pô, ninguém mexe com a confederação da baleia. Você tá doido? Aqui é baleia. É, até agora não perdi nada. Eu perdi tudo. Não tinha nada. Perdi tudo. Perdi bastante. Eu tô produzindo mais coisa lá atrás. Fazendo mais estaleiros. Sucesso. Sucesso. Boa. Só que eu tô bem ferrado daqui. Vocês querem continuar mesmo assim? Eu vou perder muita coisa. Foda-se, bora. Só vamos. A gente tinha que pegar pelo menos um lugar pra poder recrutar, né? Tipo, reparar as naves. Pega a capital deles. A gente vai ferrar a economia. Onde nós tá indo? Capital? Não é capital deles. Então tão indo. É isso. Tem 500 mil naves lá. Você foi pro lado errado. Eu desci sem querer. Quem foi lá? Fodeu. Por que que eu desci? Calma. É pra ir pra onde? Pra capital. Eu tô aqui embaixo. Fodeu. Recua, vó. Recua, Arcantos. Deixa o Arcantos lá. Boa sorte, Arcantos. Não vai dar pra recuar. Recua, Arcantos. Recua, Arcantos. O cara foi pra cá. Porque você mandou o Arcantos. Não, eu não mandei pra nenhum lugar. Eu tô sozinho aqui na capital. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu sou lento. Espera aí. Tipo, ela tava seguindo na verdade. O que aconteceu é o seguinte. Ela tava seguindo uma tropa que veio pra cá. Oi, cadê você? Eu achei o negócio de seguir a tropa. Então não é capital deles. Eu tô indo pra te ajudar. Também tô aqui. Não, vai dar. Ignora, ignora, ignora. Vamos pegar a capital deles que aqui que eles vão recuar. Já conseguiu. Mas eu acho que dá pra... É, dá pra vencer aqui. Mas eu perdi tudo. É, aí sobra a gente e dá lá pra capital e ajuda todo mundo. Aqui a gente já ganhou, já. Pegou o cartão deles. Ô, aqui é eu e o Void. Você tá doido? Pelo amor de Deus. Easy. Eles não tinham quase defesa. Era aquela tropa lá que a gente derrubou. E acho que eles ainda tão perdendo no espaço. Por que que não tem como pesquisar esse coisa aqui? Qual o problema? Tudo planejado, viu? Eu não consigo. Ô, muito fácil. Meu Deus do céu. Que ZNPC noob. Não, porque a série vai acabar. Porque a baleia, não sei o que. Vai acabar a baleia. Vai acabar pra eles, rapaz. Vai acabar pra eles, que é tudo da baleia. Galera, o Void não tem fé na nossa federação. Nenhuma. Pois é. Nem fudente. Nem fudente. Ah lá, agora... O bom de pegar o estaleiro deles é que agora ele fica com a gente. Então, se o cara quiser vir encher o saco, temos o estaleiro aí. Se o ataque perdeu o estaleiro, ele não consegue... Eu não peguei... Eu não peguei exército. Eu tenho... Eu trouxe um exército aqui, já tô desembarcando. Quem trouxe um exército? Eu não. Peraí, peraí, peraí. Antes de desembarcar, eu tentei que colocar um general nessa porra aqui, antes que ele morra todo mundo. Mas quem tinha que ter o... O exército era o Aka pra conquistar o planeta, né? Que tá logo abaixo de ti. Não, ele... Isso aqui não é guerra de extermínio. Se ele tiver uma clay nesse planeta, ele vai receber. Se ninguém mais tiver a ter. É? Eu não tenho... Eu não tenho clay, não. Aham. Faz as claims aí então, rapidão, nos planetas dele. Como é que faz? É... Bota o mouse lá na esquerda, aí vai puxar uma tabela. Lá embaixo tem reivindicações. Aí você vai botando os sistemas até chegar nos planetas deles. Mas não dá pra apertar no maisinho. Tem que ir na linha. Tem que ir na linha. Não pode pegar planeta distante. Não dá. Não dá. O que? É? Ah! Eu acho que é guerra de eliminação total mesmo. Eu acho que vai pro Aka. Qualquer coisa eu passo pra ele então, encostado. Aparentemente ele... Os assimiladores então também contam como se fossem... Ah, eu não perdi praticamente nada de troco na... Todas essas batalhas. É, eu tanquei tudo, né? Inicialmente. Eu perdi bastante. Mas mesmo lá atrás, na... Na... Na treta ou na lá. Aí pegamos o hub central. Tá. Daqui a gente vai pra onde? Porque aqui vai pra todos os lugares, tá vendo? Aka, você é dono do hub central deles. Tô com a estabilidade baixa? What? É, porque lá deve tá uma zona. Você tem que ajustar ali. O que que eu ajusto? A força da frota dele ainda tá muito superior. É, não. Aquela frota que a gente matou recuou pra algum lugar. Agora a gente tem que ficar de olho e cuidar... Tomar cuidado pra não separar muito. Eu vou mandar os exércitos tomarem o planeta que vocês pegaram aí do lado. Mas a... A... A frota eu tô mandando lá pra... Ah, vocês já estão pegando. Aqui o crime tá muito alto. O que que diminui crime? Qual construção? Tem que ver as suas construções aí. Qual que é? Precisa de recursos, zonas comerciais, laboratório de pesquisa... Eu posso reparar? Eu posso reparar aqui. Tem que fazer alguma coisa, eu não lembro. Monumento exibido, monumento exibido... Fica de olho nas invasões próximas aí, ó. Tem uma frota... Monumentos exibido. De 1k, lá na direita, lá em cima. Ahn... Tá susto. Iria ser bom se... Se desse pra... Criar exércitos já nesses pontos que a gente pega, mas não dá, né? É... Deixa o AK conquistar esse planeta aqui em Otla ou a gente pode invadir tudo? Tá invadindo, tá invadindo. Tá invadindo, tá invadindo. Uma coisa que você passa no TPL. É... Você tem o exército por perto? Tenho, eu já mandei desembarcar. Já tá lá em cima, tá desembarcando, ó. Quer dizer, vou desembarcar agora. Quantos exércitos você faz normalmente pra embarcar no planeta? 10 a 20. Não, não precisa de tudo isso, mas eu fiz 13. Não precisa de tudo isso, só fiz 13. Não, não, eu fiz 10 a 20, mas... 10 a 20. Mas depende da força do inimigo. Esse cara quase não tem força lá dentro pra defender. Eu nem precisava de tudo isso. É que a coisa mais broxante... Cara, a capital dele ficou lá do outro lado. Vocês não acham que a gente deveria ir atrás da capital dele? Não, é que ela vai mudando, mas... É, sim? É... Essa era a principal, e... Agora o resto meio que... Vai tá bem mais fraco, mas a gente pode pegar... O ideal seria a gente destruir as forças, ó lá. As naves que... Aqui, tu tá com a tropa maior aí, eu vou mandar seguir a tropa de 1K, beleza? Tá. É... Se quiser ir já atacando as partes de baixo aí, ó... Tem um cara aqui do lado. Vou tentar pegar as naves ali, eu acho que... Acho que eu não vou conseguir pegar esse 1K, mas eu tô indo atrás. Eu vou, eu vou, eu vou atrás. Juntos nós podemos. Vocês querem se reunir ou a gente divide aqui, tipo, um em cima e embaixo aqui? Tem que tomar cuidado, porque eles ainda são muito superiores, né? Alguma coisa eles tem aí, em algum lugar. Ah, então... Então a gente se unir e vamos todo mundo juntos, então. Ó, tá chegando alguém ali... Já tem 2K ali em soão. Eu já tô pegando todas as tecnologias que eles deixaram pra trás das naves. Eu também errei há muito tempo. Não, eu tentei pegar e não consegui. É porque a gente já tá pegando. Oh! Deve ter sido bem isso, meu. O que eu já peguei, hein? Canhões austomáticos, lançadores de plasma, blá 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 blá. Ah, não peguei plasma. Meu líder resolveu morrer agora. Hmm. Construção completa. Ué, mundo desértico, eu sigo pulando... Quem que é mundo desértico aí? É os Orcs. Os Orcs. Por que que tem um monte de raça aqui que eu... O que? Ah lá, multiculturalismo. Que coisa linda. Ô, ô, Raca, você aceitou pacto de imigração com alguém? Eu não acertei com ninguém. Opa, opa, olha os caras ali. Olha eles fugindo. Não sei, eu também tava me perguntando a mesma coisa. Será que a confederação não faz isso? Já fui lá. Aonde? Meu Deus. Aqui, não, a gente já pegou ele. Que nojo. Pessoal. Que nojo. Agora vai atacar os lugares também, então. Raca, só desce ela nem pra... Beleza, eu tô indo. Tem um feminista aqui, o Morra, o Orc, o Arcantino, o Teenage Mutant Turtles. Todo mundo aqui. No Arcantos também. Pera aí, tem uma zona. Tem 700 vindo. Eu vou até agradecer. Os caras dá pra colonizar aqui. Eu vou descer. Eu vou descer. Então vamos descer. Eu vou atrás dessa tropa de 700 aí. Ver se acaba lá com ela. Antes que eles se juntem e virem uma ameaça maior. Tô indo com você. Meus exércitos estão uma bagunça. Não tô conseguindo lidar com eles. Por que que eu tô... Consumindo? O que que tá acima aqui? Estações 41. Acho que eu tenho uma estação a mais. Acho que eu tenho uma estação a mais. Deveria ter... É, o negócio tá feio. Olha lá. Materiais. Pós combustores. Canhões automáticos. Tecnologia, rapaz. O Gui tá com muita liga metálica sobrando aí. Aqui tá faltando. Nunca sobra isso no Mercados. É. O cara vazou, véi. É. Vazou. Tá, estão... Fuga total. Pegou uma tropa aí, mas a gente vai bater nela. O Bolha está aqui também. Chegou não. Acabou de ir embora. Ah, chegou 128. Deixa eu ver os caras lá lutando do outro lado. Quem que tá tirando um tirinho? A Moeba dá um tirinho aí para esse plasma. A Moeba, ela... Ela dá um tiro de... Não sei se é de plasma, mas ela joga um... Tipo um... Um... Formar cor de pesquisa, ok. É tipo... É tipo... É tipo... É tipo... É tipo... Bota o nome nela aí de Wiwi, vai. Void, eu tô... Eu tô descendo ali, viu? Que parece um... Uma caldinha. O Aca começou no mundo do Gaia falando... Não vou poder pegar a mão e tal. Agora vai virar o maior do... Da federação. É isso. Vocês tem que obedecer eu. Boa sorte com as revoltas e o crime aí. É... Já tá ruim o suficiente, fica tranquilo. Os caras vão voltar lá para N-14-2-2-1. Se eu não chegar a tempo aqui. Peguei... Canhões automáticos, combustível... Ó, plasma. Peguei um pouco também. Como eu... Tem... Vocês tem gente para defender lá no... A capital deles? Eu não tenho, não. Ó, o terceiro Tait encontrou. Tô falando. Tá voltando para lá. Tem... 700, 700. É, pô. Tem a estação ali, né? E ela vai enrolar um pouco. Tá indo mais ou menos 1000. Tão voltando lá para a capital. Ué, da onde que veio esse... A gente tá atrás de vocês. Tem que dar a volta e ir lá para cima. Mercado Galáctico. Nasceu em algum lugar já? Ah não, tem que promover. Não, tem que promover. Não, tem que promover. 70, né? 70, né? Cibernético... Sei lá, feminista. Que 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 é isso? Vou pegar. Vou fazer o... Vou fazer o mundo... O Arcanso tá perdido com o negócio aí. Não venha zoar a minha galáxia perfeita. Pô, passou um negócio, eu nem vi o que passou. Fica pra voltar, viu? Acho que é o Mercado Galáctico, né? O cara... O cara quer fazer status quo. Problema mais urgente, necessita nossa atenção. Chama de volta nossas fotos e faremos o mesmo. Os assimiladores aqui querem... Eu vou recusar. Vamos acabar com isso aí. Vamos acabar com eles aí. Porque... É bom pra não encher o saco depois. É, tô só esperando aqui pra ficar direitinho meu bagulho. Pra não ter... Pra ter certeza que não vou deixar troca pra trás. Fazer mais ancoragens. Então quanto de limite de nave aí? Eu tô com... 36 só. Mas eu nem tenho nave que voa, né, bro? É, eu... Eu tô passando toda a quantidade de nave. Tô com 46 também. Eu não... Tipo, eu não tenho liga pra fazer só. Porque eu perdi lá naquela treta lá e... Fiquei sem nave. Deixa eu ver... Dá pra descer? Tem 900 ali embaixo. Ainda bem que o Metal colonizou aquele sistema de irão. Ele tava me dando no nervo já. Vamos pegar a Etio lá embaixo? Tem uma... Cara, eu já tava indo lá colonizar, Metal. Porque ficar vendo aquela coisa não colonizada lá, tava me dando no zóio. Putz, a gente tá com 100% de exaustão. Pega aí rapidão que for pegar, porque eles podem forçar a paz. Se ele quiser ali, fala... Pra onde você tá indo? Vai ser... É isso aí mesmo. Eu vou lá pra... Pra cima. Vou passar por S. E vamos tentar pegar aquele planeta lá do lado de Cagatão. Cagatão. Eu tava pensando lá em Etio. Cagatão. Cagatão. Eu não sei se vai dar tempo, hein? Não é a treta aqui. Qualquer momento ele pode exigir a paz. Mas se ele exigir a paz, tudo que a gente pegou é nosso, né? Sim. Nesse caso aqui. Só força para a guerra. Pode que é guerra. Eu não queria, né? Mas os caras são... Pilantra? Pô, como é que aumenta a capacidade de base estelar? É... Tecnologia. Tecnologia... Tem regalia de rescinção. Eu não lembro se população influencia. É digital. População influenci... Sim, população influencia. Nossa, o tamanho do meu império tá muito maior do que o meu limite. É, tem que fazer uns bagulho de burocracia aí urgente. Fazer um planeta de burocracia. Olha só. Cara... Planeta de burocratas. O que você quer dizer aqui? Burocracia. É escritório administrativo? Não, né? Eu não sei. É o que faz os burocratas aí. O meu é todo diferente. O meu é totalmente diferente desse negócio. A graça de migra são... Mas sérião, pega um planetinha pequeno aí e faz só de burocracia. Eu vou... Eu vou dar uma espalhada aqui, porque... Tá bem feio o negócio. Nossa, é... O tamanho do império meu tá ao dobro, quase. É, o meu também tá ao dobro. Eu fiz um planeta de burocracia aqui também. O meu tá ao dobro. Que engraçado são os orcs que vão trabalhar. É o planeta The Boys que vai ser de burocracia. The Boys! Imagina um orc tipo assim, um vestido bem bonitinho assim, tá ligado? Tipo... Burocrata. É impossível imaginar isso. Cara, minhas naves tão uma bagunça. Uma bagunça. Vou lá pra cima pra Cagatã. Você não quer ir lá pra Cagatã? Também, metal? Ou só o Void vai pra lá? Tô indo, já. Tô indo. Calma aí que eu... Não, peraí. A tua tropa consegue bater lá, né Void? Eu preciso de ajuda. Se não tiver nada lá, dá. Vamos ver quando chegar em Mizar. Não, não. Então a gente continua indo aqui embaixo e ele vai lá pra cima. Viu, Lu? E aí eu mando a minha tropa pra seguir lá pra... É, porque a gente já pega mais, né? Opa! Divide. Agora que eu vi, tem um planetinha também em Wexcelia. Se vocês quiserem pegar ali, ó. Tá meio longe de mim. É, o Waka tá indo na direção. Tá do seu lado, Waka. É, eu tô indo em D. É lá pra direita? Tá do lado do Waka, lá em cima, é. O Wexcelia. Ah, tá. E o planeta dos caras lá de cagadão tá vazio mesmo. Eu só tô fazendo minhas pesquisazinhas. É... Eu tô pesquisando bem rápido agora, porque eu tô fazendo 555 de ciência. Ó, não é por nada não, mas esses assimiladores são um milhão de vezes melhor que aqueles cuidadores. Puta merda. Coisa horrível. Acho que dá pra encerrar o episódio, hein? É. Dá mesmo. Então é isso aí. É isso aí, galera. Valeu. Falou. 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 Falou.